Vou mostrar para a nossa população de Quirinobos a forma que recebemos a casa de apoio. Eles não tiveram coragem nem de entregar a casa para nós, para conferir o que restou aqui na casa de apoio. Olha as condições dos colchões que eles deixaram aqui, as camas, né? Vamos mostrar para a nossa população de Quirinobos o que eles deixaram aqui na casa de apoio. Vamos mostrar aí para a nossa população de Quirinobos a forma que nós encontramos aí a casa de apoio, as camas tudo quebradas. Normalmente, tudo quebradas as camas aqui, mas graças a Deus, devagarzinho nós vamos organizando. Manilson, tem até uma tomada aí, né? Que está sem a capinha. Aí atrás da cama, oferecendo risco para quem fica aí. Essa casa de apoio. Fora, né? Os gatos. Fora os gatos que tem aqui para os outros vizinhos aqui, que a gente não sabe a forma que funcionava essa casa aqui. Tem gato aqui de água, que é da caixa aqui, passando para a outra casa do outro lado. Então isso aí é uma vergonha para nós aqui, que somos quirinopolinos, que é uma nossa cidade, de encontrar uma casa de apoio, onde fica a população de Quirinobos, dessa forma aqui. Muito ruim isso. Aqui fica uma escada. Com só um buraco dela aí. Gato aqui para o vizinho. Certo? Aqui 12 botijão de gás. Sobrou esses dois aí, né? Você vê que está até o rastinho vindo no chão aí, ó. Está vendo onde ficar os botijão aqui? E... E mais dois botijão lá dentro. Inclusive por isso que eles não tiveram coragem nem de conferir, né? Os material com a gente aqui, para entregar a casa para mim e para eu vender. Então isso aqui é uma forma assim, acho que até de desonestidade, né? De deixar a forma que eles entregam a casa aqui para a dona da casa e não veio conferir, né? Os material da casa aqui. Agora vamos ali. Olha aqui, ó. Tudo caído, tudo quebrado. Estou gostando para vocês. Vocês vão falar que a gente... Aqui agora é a conzinha. Quero mostrar para vocês aqui as condições da conzinha. Olha. A água que vaza, céu aberto. Entendeu? Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Tomada da conzinha aqui. As condições tem que arrumar. Estão organizando para arrumar, certo? Aqui as... Panelas que nós recebemos aqui. Panela de pensado 3. Só sobrou essa aqui. Essas aqui eram 5 panelas. Sobrou 3. As tampas ficou. Isso aqui é o que ficou aqui. O resto dos treinos que ficou aqui. Entendeu? Olha as panelas pequenas. Sobrou ali. E mais nada. Então por isso que não entregaram a casa para nós. Eu vou para a dona. Comida a gente... Conferir a casa. Segunda-feira, se Deus quiser. Essa casa vai estar funcionando. Vai estar no brinco. Está dando muito trabalho. Mas nós vamos pôr tudo em ordem aqui. Até domingo. Segunda-feira nós receberíamos aí. Nosso público que não. Já começou a chegar aos colchões novos. É... Do quadro das mulheres. Já chegou aos colchões novos. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Aqui é o quadro das crianças. Né? Aí, ó. Tudo novinho. Está pronto. Tudo novo. Tudo novinho. Entendeu? Aqui é o quarto onde vai ficar as crianças. As crianças que vêm de... De Quirinópolis. Colchão do lado tudo novinho. O prefeito Gilmar comprou. Trocou as capas. Tudo arrumadinho. As camas. É... Trocando elas quase todas. As camas. E esse outro quarto aqui. Que eu vou mostrar agora. É... É um quarto onde vai ficar as pessoas mais idosas. Né? Uma ação aí do prefeito Gilmar. Ele gosta de coisa correta. E coisas novas. As cadeiras. O bebê do lugar está queimado. Amanhã eu vou levar para arrumar também. Entendeu? Aqui... Aqui é o escritório. Nosso escritório aqui tinha... Tinha mais de dois computadores. Sobrou um. Sobrou um computador. Que é esse. Aqui está. Amanhã nós estamos organizando. Eu também. Vou deixar para funcionar. Onde... Vai remarcar as consultas. Que tem que ser marcada. Vai ser tudo agendado. Por a pessoa secretária. Que vai ficar aqui. O André vai ficar ali. Eu vou ficar nessa parte de cá. Que é a parte de cirurgia de... É... Alto custo. Né? Então... Essa parte aí eu vou cuidar. A administração da casa... É... Vai ficar com a dona Vandê. Ela que vai cuidar aqui... Da nossa população de quilópolis. Então... É... Vergonhoso. Porque a gente está mostrando aqui. Mas... Eu creio que até amanhã... Não vai estar lá. Quinta-feira. Já está tudo organizado aqui. Para nós... É... Receber a nossa população de quilópolis aqui. Com muito carinho. Obrigado. Valeu.